Olha aí, hoje nós vamos mostrar aqui como que fica a carne premium da JS no espeto e como que fica ela linda que ela fica no espeto e suculenta, deliciosa, tá? Vamos fazer um corte aqui para o espeto, tá bom? Lembra, você não se inscreveu ainda? Se inscreva! Aperte o sininho aí, dá um joinha e compartilhe com a gente aí, tá? Compartilhe para outras pessoas aí esse vídeo. Nós vamos estar aqui mostrando muitas coisas boas, muitos cortes, muitas receitas, temperos bacanas, tá? Só lembrando que na compra desse lindo espeto lá na Zacarovs, esse espeto é da Zacarovs, ó. A marquinha aqui da Zacarovs, tá, ó. Da Zacarovs e a gente... Na compra desse aqui com faca, você tem 10% se tiver o cupom do G&L Santos. Cortar, pelo menos do meu vai ser 3 dedos, 4 dedos, 3 dedos mais ou menos, tá? Aqui, olha que beleza! Sensacional! Sensacional! Olha pra isso! Que carne é essa, hein? Olha que beleza, ó! Que beleza de carne! Ó! Pronto! Isso aqui é que é uma carne excelente para churrasco, tá? Ó pra isso! Você consegue colocar... Muitas pessoas gostam de colocar assim, né? Eu já coloco assim pelo motivo do tamanho dela ali. E o corte que eu vou fazer nela. Que barbaridade, hein? O Jeanzinho tá ali, do outro lado ali. Ele tá até lambendo os beices, só de olhar isso aqui. Olha que beleza! Olha só que beleza que ficou, ó! Ela no espeto. E a maciez, tá gente, ó! Ó! A carne, ó! Ela é fresca, tá? Não é maturada, ó pra isso! Ó que carne! Tá? Carne sensacional! Tá? Esse aqui é o contra filé da JS Premium. Você quer ele na sua casa aí? Então, ligue pra esse número que vai aparecer aí, ó! E faça seu pedido. Peça já a sua! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.